Bom dia pessoal, tudo bem pessoal? Amaro Asa, pessoal pesqueiro maravilha em Cotia, São Paulo. Hoje o sol tá saindo pessoal, vai dar 27 graus, a máxima mínima 16. Hoje promete hein pessoal, já estamos aqui com as varinhas na água aqui ó. 4 varinhas de 3,60m. A massa é panetone hoje pessoal. Os munilite hoje, 3 munilite pessoal, traz os pacu e os tambaitos só com laranja hoje. Beleza? Vamos pescar, que isso aí aqui vocês veem no canal pessoal, tamo junto, bom dia pra nós. Vamos lá pessoal, hora de cortar a laranjinha. E aí? Opa, oh cipó. Beleza? E aí campeão? Logo 2? Bom dia ô cartão. Opa, bom dia querido. Opa. Bom. Vamos lá pessoal. Risquinha. Dá 5 isquinhas a cada rodinha dessa pessoal. Beleza? Sobrou uma laranja, uma laranja e dá pra você pescar o dia todo pessoal. E esse cara no munilite, deixa eu jogar no outro lado aqui ó. Pessoal, aqui ó. Lago das Tilápias. Com azarinha. Do outro lado também, mais tarde eu peço tilápia lá. Mas pela manhã agora eu peço tilápia aqui. E joga os munilites do outro lado lá ó. Para os pacu e tamba pessoal. Porque aqui também tem pacu e tamba aqui, mas é menos. Lá tem mais. Então lá pega mais rápido. Beleza? Tamo junto aí, o que sair vocês veem aí pessoal. Com uma laranjinha escada aí pessoal. Vou jogar aqui do outro lado. Se sair o peixe eu viro o celular pra lá, mas com vocês aí. Olha lá pessoal, o próximo munilite ó. Com laranja pessoal. Vai lá do outro lado lá. Olha lá pessoal. Mais um aqui ó. Uma laranja. Olha lá pessoal. Um munilite com as laranjinhas. Tá lá do outro lado. Beleza? Laranjinha tá no outro lado. Parece que vai. Parece que vai. Nenhuma. Parece que vai. Nenhuma. Parece que vai. Aranjinha. Aranjinha. Vira A segunda Agora que atingou Será que o prato vai entrar agora minha filha Parece que resolveram comer Olá pessoal Mais uma bonitona aí Deu uma furadinha só aí Tem de ruim né Fica muito manhosa Que filapa tem uma força Que filapa tem uma força Que queixão pelo lá de fora da boca Ralou na linha e se dançou Nossa pessoal Mas uma bonitona aí Fica muito manhosa Vou pegar! Vai! O que é isso? Vai! Agora... Vai! Vai! Está vindo! Vai! Vai! Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL